Atenção internautas do portal Hora 1, em 5 segundos, no ar, Jornal Hora 1. O encontro dos amigos do portal Hora 1. Apresentação, Fábio Pereira. Muito bem, voltamos a falar ao vivo aqui no portal Hora 1. Estamos ao vivo também no YouTube, no Facebook, para trazer para você mais uma edição do nosso Jornal Hora 1. Muito boa noite. Temos muitos assuntos para tratar com você. Aliás, bota muitos assuntos nisso. Hoje é dia 12 de abril de 2018, uma quinta-feira. Agora são 18 horas e mais 32 minutos. Anote esse nosso WhatsApp, 992-37-0088. 992-37-0088. Porque através desse WhatsApp, você vai concorrer daqui a pouquinho. Você vai ganhar daqui a pouquinho ingressos para o Rocking Sorema 5, Bidiz Alive. Daqui a pouquinho, Zé Matura e Silmara estão aqui para falar para a gente. Não, deixa eles contarem, porque tem muita coisa para a gente falar. Daqui a pouquinho, nós vamos receber aqui também nos nossos estúdios a presidente da POSP. Nós vamos saber o que é que está acontecendo no que diz respeito à educação na cidade, no estado de São Paulo. E na cidade de Matão, meu amigo... Bom, daqui a pouquinho, nós vamos falar dos aniversariantes do mês de abril, que podem ganhar um monte de prêmios com a gente. Mas na cidade de Matão, está acontecendo tanta coisa. Será que eu conto agora? Será que eu conto daqui a pouquinho? Vamos falar da coleta de lixo. Vamos falar da Nanindewa, lá no Pará. Vamos falar da Nanindewa também. Nós vamos falar da JS, antiga Sumatra. Meu Deus do céu, está pegando fogo nessa cidade? Bom, a gente tem muita coisa para trazer para você. Agora, no que diz respeito à polícia, algo extremamente grave que aconteceu na cidade. Nós já retratamos isso no Bom Dia Hora 1 hoje de manhã. Vamos repercutir também daqui a pouquinho aqui no Jornal Hora 1. Que a tentativa de estupro que aconteceu no centro da cidade, em plena luz do dia. Felizmente, a vítima conseguiu se desvencilhar do monstro, que acabou conseguindo ainda roubar R$ 800 da bolsa dela. Mas nós vamos falar sobre isso também. Nós temos um monte de informações para trazer para você. É só você ficar ligado com a gente aqui, porque o nosso jornal está apenas começando. Como eu faço todo dia, é um privilégio, é uma honra tê-los aqui vendo a gente. Comente pelo Facebook, que a gente vai mostrar você aqui no telão. E aí a gente vai poder conversar. Essa interação que deixa a gente feliz, muito bacana. Nós temos muitos assuntos para tratar, mas muitos assuntos mesmo. É só você continuar ligado conosco aqui. Tá bom? Estamos ao vivo no www.hora1.com.br Estamos ao vivo no Facebook, em todas as nossas plataformas. Estamos ao vivo no YouTube e distribuídos pela Cloudflare para 25 países através do www.portalhora1.com. E a partir do mês de maio, a partir do dia 21, 22 de maio, para 110 países distribuídos pela Cloudflare. Bacana, né? Por isso que eu falo, é um privilégio, é uma honra estar falando com você. Eu sou Fábio Pereira e esse é o nosso Jornal Hora 1, que já está no ar. Boa noite. Jornal Hora 1 Pintas Pintando com Você Senhorinha Frota, 1334 Buscard Fones, 3394-3201 e 3394-3202 Day by Day Restaurante e Convenience Qualidade e Segurança certificadas pelo programa Alimento Seguro Rua João Pessoa, no centro Eduardo Móveis Bom atendimento e bom negócio sempre 15 de novembro, 1623 Bairro Alto Fone, 3382-4097 1,99 da Buscard A loja de mil e uma utilidades Senhorinha Frota, 1964 Buscard Fone, 3394-1403 Lara Amaral, Vet Pet, Veterinária e Pet Shop Tiradentes, 972 no centro Plantão, 24 horas 99625-2519 Nuvem Telecom Internet, boa A partir de R$ 69,90 por mês Fone, 3506-5000 Restaurante Paulista Local agradável, comida de qualidade de segunda a sexta a partir das 11 da manhã Na Vila Santa Cruz Excellent Global Teaching Languages Changing Lives Siqueira Campos, ao lado da rodoviária Fone, 3394-2336 E loja Lupo Matão Rua João Pessoa, 1047, no centro Fone, 3384-2042 Lupo, só o melhor Muito bem, estamos de volta E já estamos aqui recebendo com muito prazer O nosso estúdio lá, que bacana Vou trocar de câmera, pegar essa aqui Aí melhor, porque atrás de nós vai aparecer O Bidiz Alive Oh, que bacana, hein Que bacana Zé, consegui trazer você aqui no estúdio, né Você me dá uma entrevista Depois de tanto tempo Eu falei, eu consigo trazer o Zé Pra falar conosco aqui, boa noite, muito obrigado Por estar aqui, Zé Boa noite a você E boa noite a todos os teus ouvintes, o Fábio Aqui, ó, muito obrigado Silmar, muito obrigado Por estar aqui com a gente também, viu Zé, vou começar com você Ou começo com as damas Começa comigo Porque é a Silmar que tem mais coisa pra falar Com certeza Ô Zé Quinta edição do Rock in Soremo Eu acho que a primeira A primeira coisa que a gente tem que falar Se está na quinta edição Sucesso absoluto, né É, a gente vem vindo num crescento A gente começou O Rock Matão estava meio apagado Nós começamos a dar um up nisso E eu acho que essa vez Eu vim até com uma camisa dos Beatles aqui Porque também já trouxemos Beatles Trouxemos uma série de boas atrações Agora essa aqui, acho que nós Com a inclusão de pessoas voltadas para o bem público Que são os clubes de motos O Piveta Pessoas envolvidas Nós envolvemos muita gente Pra que isso se torne um acontecimento Memorável Que a gente espera repetir por outros anos também Que vai ser agora sábado, dia 14 Sábado, dia 14 O evento começa 4 horas da tarde Ô Zé, nós conversávamos antes, evidentemente Não só aqui, mas em outra oportunidade Você falou dos motoclubes Do Piveta também está envolvido O Fabinho Tiene também está Ele vai estar lá fazendo discotecagem Rogério Bordeon Também O pessoal do Zé Paulo O Zé Paulo O Pedrão A banda é o Johnny Compre and the Suites Que vai estar lá também a partir das 18 horas Você tem essa característica Você consegue fazer com que as pessoas se envolvam E você consegue delegar o trabalho E agregar todo mundo Tem algum segredo para fazer isso? Porque eu acho que hoje em dia o que está faltando Em muitas áreas É essa capacidade de agregar, né Zé? Sabe o que é, Fábio? Eu sempre pensei o seguinte Sozinho Você não consegue fazer nada Então se você dividir Dividir Você vai somar É uma coisa que parece Pô, eu vou dividir para somar assim A gente divide responsabilidade Divide aplausos Divide críticas Divide tudo Mas a gente conseguiu fazer no clube Uma união muito grande Não só com o clube Mas também com a cidade Com os clubes de serviço Com os motoclubes agora A gente fica muito feliz por isso Porque Você aprende a trabalhar com o rock E o roqueiro De uma forma geral Ele parece ser uma pessoa brusca Uma pessoa Mas ao contrário São pessoas fantásticas Que a gente tem o maior prazer Em recebê-los no clube Zé, a Sorema É engraçado, né? Um trabalho da sua equipe Você no comando Mesmo quem não é sócio Tem orgulho de ter a Sorema Em Matão Não tem? Você já percebeu isso? As pessoas falam com carinho Da Sorema Nós estamos em Matão, Fábio Graças a Deus Algumas coisas Que são São orgulho pra cidade Nós temos aí um hospital Que virou referência Nós temos uma escola Municipal Que é referência No Brasil Nós temos as instituições De caridade Que trabalham firme Temos uma APAI Que funciona E temos um clube também Que funciona Que coisa boa, né? Porque a maioria dos clubes Hoje Como você pode ver No jornal todo dia Eu estou falando de clubes grandes Corinthians, Palmeiras, Flamengo Tudo está endividado Até o pescoço E o nosso clube Está saneado Graças a Deus E com muita gente Querendo ajudar E são todos bem-vindos Com certeza Eu acredito que Você ali nesse comando Conseguindo agregar Todo mundo É que faz a diferença A gente tem percebido isso Pelas últimas conversas Inclusive ficou mais claro isso E você conseguiu trazer agora Para esse evento Motoclubes Então quer dizer que A partir das 4 horas da tarde O pessoal vai Eu dizia ontem Aqui no jornal O pessoal vai começar A estacionar As obras de arte Ali no recinto da Sorena E tem obras de arte Que nós vamos fazer Uma cerca em volta Que se encostar um dedinho Vai ter volta Ele já não vai gostar, né? Tem mais ciúme Do que a da mulher Com certeza E você tem ideia De quantas motos Pode ser que tem ali? Vocês fizeram algum Levantamento nesse sentido? Olha, eu acredito Acima de 200 motos Acima de 200 Até 200 Tranquilo Agora Quanto acima Que a gente não sabe Porque Esses grupos de motoclube Aqui de Matão Estão convidando Todos os amigos De volta aqui De Araraquara Da região Se convizinha Então Infelizmente A gente não tem um Número Mas eu sei que Acima de 200 Com certeza Acima de 200 Vai ficar bonito, hein? Vai ficar bonito Você conseguiu trazer o Piveta também Rapaz, esse cara nos ajudou muito E tem nos ajudado Os clubes de motos Respeitam muito o Piveta Porque Apesar de ser um comerciante Mas é um comerciante do bem É um cara íntegro Uma pessoa que Todo mundo gosta Não é só vender motos Ele ama motos É impressionante As motos antigas que ele tem É um negócio O Piveta é impressionante Então você reuniu um grupo bacana E eu conheço uma moça Que parece que vai fazer A parte da organização Do evento lá Silmara, se não me engano Também é extremamente talentosa Então, Fábio A gente Voltando A gente não consegue fazer nada sozinho A gente tem que pegar profissionais da área Se eu quiser um pintor Pintar minha parede Eu tenho que trazer um pintor Se eu me quebrar um carro Tem que ser um mecânico E se precisar fazer uma festa bem feita Nós temos aqui a Silmara Que tem feito Todos os nossos eventos Praticamente E com muita propriedade Com muita inteligência Com muito Eu brigo muito com ela Porque sempre Mulher sabe Com um monte de pena de pavão Eu corto tudo Aquelas coisas De ação E É o contrário Mas é uma pessoa fantástica Que a gente deixa na mão dela Com certeza Porque o clube também Não tem uma estrutura para isso Ele tem ali Ali onde precisa ter cinco funcionários Tem dois e meio Nós fazemos isso Então quando precisa de um profissional Você contrata Traz para aquele evento Pronto Não precisa ter ele Todo dia ali E você consegue A partir do momento que você delegou Esse assunto Eu não me preocupo mais Com certeza Eu só vou dando um espetáculo Mas Sempre sou consultado Assim como a diretora social Está sempre envolvida Mas Olha Definiu Definiu É isso Toca Então a gente Não é que sai de cena A gente continua em cena Mas com alguém profissional Tomando conta Daquilo Que vai fazer aquilo lá Exatamente Entendi Ó Quanto lugar que Podia ter uma gestão Desse Não vamos falar Quanto de lugares Que precisava de uma gestão Assim como nós falávamos Um pouquinho antes Zé posso falar com ela Então agora Com certeza Vamos lá Silmara Nós temos Asa Dourada Tigres Guerreiros Motorcycle V2 Ossos de Aço Esses já estão colaborando Que são os de Matão O Honda Piveta Moto Também Sim São os de Matão E eles estão fazendo Convite Para os motoclubes Da região Então esse é o plus Do evento Essa é a quinta edição Como vocês já disseram E em cada edição O que você procura fazer Você procura dar um plus Inovar, trazer algo novo Algo que surpreenda Porque existe uma grande responsabilidade Eu te tirei de casa Eu tenho que te receber bem Você saiu de casa Para se divertir Ainda mais numa instituição Num clube como o Sorema Onde você tem a segurança Ali você Você vai ter toda uma estrutura De receptivo Que nós temos Impulseiramento Segurança Posicionamento Lugares marcados Onde pode estacionar Onde não pode Então Eventos A gente sempre agradece O Zé Maturo Por essa gestão Como vocês estavam comentando E por essa oportunidade De trabalho sério Porque evento É diferente de fazer festa Fazer festa Você contrata uma pessoa Para fazer comida Uma banda Você tem uma festa Para fazer um evento A responsabilidade é maior Os cuidados são maiores Então você assume Uma responsabilidade Bastante grande E você precisa Para isso ter um cronograma Um roteiro E tudo mais E nessa festa Nesse grande evento Que é a quinta edição Do Rock em Sorema Nós trazemos uma grande banda Que é Obdisa Live Formada em 2000 E em 2003 Eleita uma das três melhores Do mundo Um dos melhores tributos Do mundo Obdisa Que é sensacional Às 16 horas Abrem-se os portões Às 18 horas Banda Johnny Compre And the Suites José Paulo e o Pedrão Banda de maiores Às 20 horas Às 22 horas Abrem o salão Então Esse é o cronograma E ele vai funcionar Com que dinâmica Justamente aí É que entra esse plus Nós vamos ter os motociclistas Chegando Eles vão fazer Uma exposição itinerante Ou seja Eles chegam Param suas motos Deixam expostas As motos do senhor Piveta Vão estar colocadas Em um lugar reservado Para o público Poder observar Mas como são raridades E são de coleção São motos antigas Elas vão estar expostas Especiais para bebida Para ter um dia bastante ativo A partir das 18 Nós começamos com as atrações Como você citou Um pouquinho de blues Com o José Paulo Panegosi Que é bastante conhecido E tem uma qualidade musical Muito grande Na sequência deles Vem uma banda De Araraquara De maiores Que tem um repertório Bem bacana Para abrir E já ir aquecendo Até o momento Do Bidisa Live 10 horas Nós vamos ter Aberto o salão social Aí fica funcionando A parte de fora Os bares continuam ativos Então quem quiser comer Alguma coisa Circular na parte externa Nós vamos estar Com a parte interna E externa do clube Ativas A partir das 22 horas Com a descotecagem Do Fabio Tiene Em torno de 23 horas O Bidisa Live Vai nos presentear Com um grande show A gente está Sensacional Nós estamos em contato A gente está muito ansioso Sócio não paga Sócio não paga Sócio não paga Mas o não sócio Amigos do sócio Podem comprar convites A 40 reais Ainda tem? Os convites Então Os convites estão A vendas no Sorema Aqui em Matão Na Carol Modas Exatamente Estão a vendas Na Celaria Biancard Em Araraquara Nós colocamos um ponto De vendas lá Nós vamos permitir A entrada de menores Da seguinte forma Maiores de 14 anos E menores de 16 Isso é muito importante Tem que estar com os documentos E tem que estar Acompanhado do responsável Pai, mãe, irmão Uma pessoa responsável E os dois com documentos E assinarem um termo E assinarem um termo de responsabilidade Nós temos Nós falamos aqui Na hora Na hora Na hora Nós fazemos na hora Naquele termo Na promotoria Isso, a gente está ali com a prancheta A equipe de receptivo Vai colaborar com isso Vai ajudar Então é bem simplesinho É só estar munido De documento Maiores de 16 Menores de 18 Com documento Então isso é bastante importante Todos vão ser impulserados Para a gente ter noção De quem é maior Quem é menor Quem bebe Quem não bebe Esses cuidados todos Estão sendo tomados Essa responsabilidade Que vocês sempre tem lá Então tá bom Os motoclubes Tem preço especial Mas tem que ser Na secretaria da Sorena O ponto de venda especial Para os motoclubes Com preço diferenciado De 20 reais Somente na Sorena E um preço diferenciado Também Para Carteirinha de estudante Professores Com lerite Pessoas especiais Idosos Então esses cuidados Esse diferencial Que as pessoas têm Vão ser mantidos Para o show também Excelente Bom Por que a gente Fez questão De eles virem aqui Falei dizer Eu faço questão Que você vá lá É simples Nosso estúdio Mas eu fazia questão De vocês virem aqui Porque É É diferente É diferente Quanto tempo Que você faz eventos Você sabe Isso que é diferente A Sorena é diferente Quanto tempo Que eu filmo evento Quanto tempo Que eu cubro evento Sou jornalista Faz 25 anos A gente cobriu Tantos eventos Inclusive na Sorena E é diferente Você faz diferente Você faz com uma Uma A palavra é essa Me perdoe se eu estiver Até exagerando Mas você faz o evento Que eu sinto seguro E Porque hoje está difícil A gente vê Matão Está complicadíssimo Nós vamos trazer daqui a pouquinho A página policial Do nosso jornal Que está cheia E de repente Você faz algo Que a gente confia A gente fala Não, beleza Vai ser feito na Sorena Posso ir Eu acho que esse é um diferencial Não, não Não está não A gente tem uma norma Ali no clube E eu estou falando Pelo clube O clube inteiro É a diretoria O conselho Deliberativo O conselho fiscal A gente tem ali Dois pontos Principais Jovens E adolescentes Crianças e adolescentes Idosos Esses dois Têm um tratamento especial Sabe Por que que a gente fala isso Ah lá é um oásis Não, não estou dizendo isso Mas a gente faz de tudo Para aquilo Pareça Porque nós temos Muitos sócios Não são poucos São muitos Que passam lá A criança sai da escola Meio dia Almoça na casa dele Uma hora Leva lá para o clube E vai buscar depois O trabalho Lá para as sete Oito horas da noite Então a responsabilidade É muito grande E nós temos lá Um treinamento Com todos os funcionários Para nos ajudar A olhar isso Então isso dá Confiabilidade E a gente também Ali, Fábio É importante dizer A gente passa Por bombeiro Anualmente E parece incrível A gente não mexe no clube Mas todo ano Tem coisa para fazer E a gente faz A gente não discute Com o bombeiro Olha, precisa fazer isso Nós fazemos É importante isso A gente pensa Na segurança Das crianças Na segurança Dos idosos E claro Na segurança Das pessoas Dos adultos De uma forma geral Então tudo Que você imagina Que possa pedir Lá na folha Do bombeiro Ali no clube tem E tem pessoas Responsáveis Para acompanhar isso Hoje nós temos Lá uma brinquedoteca Que se você for lá Hoje Agora tem Dez, doze Bebês lá dentro Que é no máximo Até seis anos Temos uma monitora Que fica ali olhando Ela não é uma Ama seca Não Ela é uma monitora Para cuidar Quem tem que cuidar Ali é o pai E a mãe Mas pode sair Dar uma voltinha A moça Dar uma olhada Então a gente tem Feito tudo Para que o sócio Se sinta ali Uma segunda casa Esse é o projeto É a impressão Que a gente tem Que está dando certo É, a impressão Que eu tenho também Que está dando certo Que nós conseguimos Em seis anos Sair de média De sócios Indo para o clube Média de 115 pessoas Por dia Para 500 pessoas Por dia É um número Fantástico Esse bem Percentualmente É Absurdo Deu mais de 300% Em cinco anos Então É confiabilidade No grupo Que está administrando A Sorema Hoje Eu só sou Uma Uma deles Mas tem muita gente Administrando Temos todas as comissões Funcionando E agora montamos duas Que vai sair no jornal Já na próxima semana Inclusive De Jovens De 11 a 17 anos Só de jovens Comissões Para eles dizer para a gente O que é que eles querem Que façam É mais um grupo Que a gente está envolvendo É mais uma visão Né Porque O modo de ver A Sorema Essas pessoas Vem a Sorema Eu tive uma reunião Com o Sascari Nesse outro dia Eu, a Cláudia E a outra Cláudia As duas Cláudia Uma da social E a diretora E falamos Como é que a gente age Como é que o clube funciona Porque eles não Eles não tem noção Como é que funciona Eles sabem que funciona Bem ou mal Eles sabem que funciona Aí Expliquei para eles Como é que era o funcionamento Tudo direitinho Tal, 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 tal E a Cláudia Falou Todo mundo falou um pouquinho Depois abri uma palavra Impressionante O número de Coisas De ideias Que apareceram ali Assim Rapidinho É só você Instigar eles É só falar O que você quer Então eles querem um monte de coisa Falei assim Agora nós vamos ver O que é possível fazer Porque não se faz também tudo Não é possível Mas várias das coisas É possível fazer Então isso é mais um grupo Se integrando A administração do clube É mais gente agregada Para fazer O clube funcionar Eu acho isso sensacional E um grupo de Crianças E eles vão trazer As ideias deles O que eles acham Isso é muito importante Você vai conseguir direcionar Para esse grupo Isso é muito bacana Esquecemos de falar alguma coisa? Não Falamos tudo Falamos tudo Queria só agradecer o espaço Imagina Recordar a todos Então Nesse sábado Dia 14 A partir das 16 horas A Sorema Abre as portas Para essa quinta edição Do Rock em Sorema 18 horas Atrações musicais 23 horas Bidins Alive Que é muito difícil Vim para o interior Então eu acho que é uma oportunidade única Eu acho que nós deveríamos aproveitar bastante Até mais ou menos Uma hora da manhã? Uma hora da manhã A gente tem esse evento Começo, meio e fim Tudo certinho Tudo armadinho O cronograma está armadinho Então aguardo você lá Aguardo o seu público lá Vai ser uma grande honra poder recebê-los Nós estamos trabalhando muito Com muito carinho Com muito empenho Para poder receber a todos lá Com muita segurança E com muita diversão E com boa música Com muita cultura Porque eles trazem ali Uma década de 70 Que é incrível Eu estou com o set list deles Vai ser um show maravilhoso Eu ouvi dizer que na década de 70 Muita gente boa nasceu Ouvi dizer Ouvi dizer Reza a lenda que sim Reza a lenda que sim Muito obrigada Fábio pelo espaço Pela oportunidade Vamos fazer o seguinte Para encerrar com eles aqui Vou sortear o ingresso Daqui a pouquinho Já está aqui no meu bolso Vou sortear já já o ingresso Pelo WhatsApp 99237-0088 A gente vai ver a chamada Que tal para os meninos Os meninos do Bidisa Live Convidarem a gente Vamos lá Eu sou o Júnior Eu sou o Tony E eu sou o Guido Nós somos os Bidisa Live Estamos aqui para convidar vocês Para o dia 14 de abril O showzaço maravilhoso Do Sorema Clube A gente espera por você lá Ok? Até lá O showzaço maravilhoso As lendas nela nunca morrem Legends Never Die Bidisa Live Que bacana Que bacana Que privilégio poder trazer Essas informações para vocês Posso ficar Olha Posso garantir para vocês Que fiquei muito Muito feliz em poder falar aqui E o que eu disse Até Já não estão mais aqui Evidentemente Já foram embora O Zé e a Silmar O jeito Que o Zé Maturo faz O que ele conduz A Sorema É impressionante É impressionante Essa capacidade De agregar Todos que trabalham Juntos Tem aquela vontade De agregar De fazer mais De fazer melhor Então esse dividir Que ele falou Dividir as responsabilidades Aumenta Soma Uma barbaridade Por isso que o clube É esse sucesso que é E a gente vai ter o maior prazer Do mundo E está lá E como estaremos Muito bem Vamos lá Vamos lá então Vamos lá então Atenção Você que está vendo a gente Tanto pelo portal Hora 1 Ou você está vendo a gente Pelo Facebook Pelo Youtube Atenção Você vai mandar Eu tenho ingresso Para sortear aqui Deixa eu pegar aqui Ingresso Para sortear Está aqui comigo Ah Está aqui o ingresso Vai ser pelo Whatsapp Tá Atenção Aqui ó Ingresso Dá para ver Será Aqui ó Dá para ver Deu né Está aqui o ingresso Já está comigo Está aqui na minha mão Vou sortear dois ingressos agora Para as duas primeiras pessoas Que enviarem para a gente O Whatsapp Com a seguinte hashtag Atenção Sabe o que é hashtag Aquele jogo da velha Ó Já estou com o Whatsapp Aberto aqui na minha mão Tá Atenção É o 9 9237 0088 Então o primeiro Whatsapp Que chegar aqui Na minha mão Com a hashtag BG's Alive Vai ganhar Você tem que escrever BG's Alive Vamos lá Estou esperando Aqui tem o delay São 19 horas agora Tem o delay Demora para sair daqui do estúdio Aí demora para chegar Atenção Você que está vendo a gente aí Para ganhar ingresso Do BG's Alive Você tem que mandar Hashtag BG's Alive Tá Escreve do seu jeito aí Não tem problema Pode escrever do seu jeito Pode escrever do seu jeito Não é pelo Facebook Gente Não é pelo Facebook É pelo Whatsapp Tá Escreve aí Já recebi aqui Já recebi aqui o primeiro Ah já recebi aqui o primeiro Do Marquinhos do Panteão Ô Marquinhos Já recebemos aqui o primeiro Do Marquinhos do Panteão Não dá para ver como que ele escreveu ou não Olha lá BG's Alive Hã Assim deu para ver BG's Alive Quase Quase É isso aí Tem mais um Tem mais um Deixa eu ver quem foi que mandou aqui O segundo O primeiro foi O Marquinhos do Panteão Marquinhos Você acaba de ganhar aqui Deixa eu ver quem mais que mandou aqui Não Olha só Quem faturou aqui Vou colocar a foto dele Para você ver aqui Quem faturou aqui Aí Quem faturou Mistrão Aí Mistrão Chegou aqui Chegou aqui Do Mistrão Deixa eu mostrar aqui Para vocês Aqui BG's Alive Aqui Dá para ver Apareceu aí BG's Alive Aí Mistrão Então dois ingressos Que a gente sorteou Aqui o Marquinhos do Panteão Acaba de ganhar Né O Ivair Ô Ivair Só chegou agora o seu aqui Poxa vida Então Mas fica atento Vou fazer o seguinte Amanhã sorteio mais dois Amanhã sorteio mais dois Então ganharam ingressos Já estão aqui os ingressos Né Já vou escrever aqui Não está fazendo barulho no microfone não Já estão aqui os ingressos Então quem ganhou Foi o Marquinhos do Panteão Ô Marquinhos E o Mistrão Ganhou Cada um deles Ganhou o ingresso Do BG's Alive Nossa Quantos Está chegando um monte Aqui Que pena Que dá diferença Né Ó Não sei se dá para ver aí Mas olha quanto Chegou Ó Três Quatro Só até aqui Quatro Quatro rodadas Chegou de De gente Que bacana Que bacana Olha aqui Luiz Mistrão Ô Mistrão Você ganhou então Ô Marquinhos Marquinhos normalmente assiste a gente pelo portal Hora 1 É mais rápido Viu Porque primeiro sai no portal Hora 1 Depois sai nas outras plataformas Viu Aí Marquinhos Saiu quase Viu Saiu quase Mas valeu Marquinhos Marquinhos é ninja Ele assiste pelo portal É mais rápido Valeu Marquinhos Meu querido amigo Muito obrigado Viu Deixa eu ver aqui Estou recebendo Nossa foi lá para baixo Rodrigo Você mandou um Você mandou um 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 WhatsApp Foi lá para baixo Nossa Pera aí Ele mandou logo no comecinho Ele mandou as 18h48 Deixa eu ver Aqui 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 Quem foi exonerado no caso dos diplomas de Ananindeua Vou falar já meu amigo Vou falar já Eu não achava Rodrigão Porque foi lá para baixo Muita gente aqui Deixa eu sair do WhatsApp aqui Senão eu me perco Deixa eu fazer o seguinte Então pega aqui para mim por favor Obrigado Esse aqui também Pode pegar aqui E sair do ar né Mas é que tinha muita coisa Em cima da minha prancheta aqui Então vamos lá A Ananindeua Lá no Pará Então vamos falar Vamos falar da Ananindeua Os prêmios Vou falar da Ananindeua Depois eu vou para o aniversariante Pode ser? Ou você quer aniversariante primeiro? Então vou falar das aniversariantes primeiro Então vai Aniversariante Então tem que pegar isso aqui de volta Obrigado Aniversariante do mês de abril Pode ganhar prêmios Pode ganhar bolo Do supermercado Mortari É Que mais que pode ganhar? Prêmio do Eduardo Móveis Meu querido amigo Eduardo Móveis Um beijo no seu coração Ô Monique Um beijo para você querida Obrigado Por estar com a gente O Hernani também Lógico Tem que falar do Hernani também Evidentemente Só gente boa Tudo e boa na gente Ó Tá chegando Tá chegando mais aqui Fábio Amanhã eu acerto É a Rita Simão Tá bom Rita Boa sorte Pra você Ó Você vai ganhar prêmio Do Day by Day também Você é aniversariante Do mês de abril Você pode ganhar Prêmios do Day by Day também O que mais? Você pode ganhar prêmio Do E99 da Buscard É 50 reais Em prêmio Meu Deus Pensa Você pode comprar tanto Hã? Já pensou tanto Você pode comprar No E99? Lara Amaral Vet Pet Você vai ganhar Pro seu pet Um banho Com produto da Peligô Coisa boa Anota o telefone Lá Tá longe de mim Longe Eu vou mostrar pra você Como que é longe Aqui ó É longe Onde eu tô Tá vendo? Aí quando eu viro Pra essa câmera aqui Parece que tá pertinho Né? Mas o telão tá lá longe É o 996252519 996252519 Anota esse telefone Que é plantão 24 horas Spot Burger Qual que você quer Donelaine? Essa linha gourmet Nós vamos comer um desse hoje? É? Nós vamos comer uma linha gourmet Hoje lá do Esse daí Qual que é? É o que tem picles? Deixa eu ver Qual que tem picles aqui Que eu já falo Já pra você Qual que é esse Que você gosta aí É o Barbecue Burger? Não Esse tem pão Dois hambúrgueres Molho barbecue Alface e mussarela Spot Onion Tem anel de cebola Empanado Ah, é o Big Spot Que você quer Que você quer É o Big Spot É o Big Spot Tem pão Dois hambúrgueres Mussarela Amor especial Picles e alface É esse Que você quer Ele é gigante A linha gourmet É um espetáculo Lá do Spot Burger O Spot vai dar pra você Um mini rodízio Não Um rodízio de lanche Mini rodízio é outro É o rodízio de lanche Que acontece de quarta-feira Das seis às vinte e duas horas Das seis da tarde Às dez da noite E olha Fantástico Você pode levar um acompanhante É prêmio duplo Tá bom? Lupo Presente da Lupo Vou dar um presente da Lupo Você fala Nossa É sensacional Extraordinário Fantástico Um abraço Seu Jirandir Deixa eu falar Do restaurante Paulista Que vai dar dois mini rodízios Pra você E cada um leva um acompanhante Bom, né? É extraordinário Nuvem Telecom Pagando a nuvem 3506-5000 Se a sua internet não é boa Muda pra nuvem Que aí vai ser Simples assim Não, Fábio Mas sabe o que é? Nuvem Nuvem William 3506-5000 William Passa fibra aqui na minha casa Ele dá um jeito Leva fibra pra você Embora eu vou falar pra você Aqui no nosso estúdio Por exemplo Estou transmitindo Nesse momento Via rádio da nuvem Não cai Não oscila Espetáculo Espetáculo Né? 3506-5000 E se você pagar A sua mensalidade da nuvem Na sede da nuvem Na sede nova Na Rui Barbosa 475 No centro No dia das mães Você vai concorrer A vários prêmios Inclusive Várias Mensalidades De graça Bom também Abraço William Excellent Global Quando você fala de inglês Você faz inglês? Então para Vai estudar inglês na Excellent Global Que no máximo São 4 livros No máximo em 2 anos Você está Maravilhoso em inglês Agora em junho Em junho Tem o curso de imersão Não deixa de fazer Um livro em um mês Você não acredita Mas Fábio Eu malemar Falo português Faz o curso de imersão Aprenda com a Excellent Você vai ver É impressionante Bom Deixa eu falar aqui Dos aniversariantes Hoje faz aniversário A Terezinha Marcelani Oi Terezinha Um beijo Anderson Luiz Ingrid Lara Rose Berman Eliéder Bortolani Aparecida Santos Elia Faria Walter Aparecido de Luca Cida Santos Aniversário hoje também Minha querida Oi minha querida Ana Maria Inácio Um beijo Meu amor Uma pessoa que eu tenho Um carinho Mas Olha Sobre-humano Adoro você Ana Você mora no meu coração Presidente do Conselho Tutelar de Matão Ana Maria Inácio Um beijo pra você Parabéns meu amor Conceição Fugino Parabéns Tatiane Fernandes Vinícius Alves Maria Delayde Antoniosi Dona Delayde Antoniosi Um beijo pra senhora Flávia Fernandes Roberta Sanches Santos Adriana Maria Gabriel Mailon E aí Mailon Um abraço pra você também Angélica F. de Lima Alves E meu querido amigo Galego Ô Galego Dantas Grande Galego Um grande abraço pra você Meu amigo Parabéns Toda a felicidade do mundo Se vocês compartilharem O nosso jornal A gente terá o maior prazer do mundo Em colocá-los No sorteio De todos os prêmios Que a gente falou até agora Tá bom Agora sim Fala de Ananindeua Dona Delayne E depois a gente vai pro comentário Então vai Ananindeua Lá no Pará Eita Deu B.O. Viu Deu B.O. A gente sabia Decisão mandado Expedida no dia 2 de abril Sobre ação civil pública Por ato de improbidade administrativa O juiz doutor Gustavo Carvalho de Barros Descorreu Que os correus Apresentaram certificados falsos Afim de satisfazer o requisito Ensino médio completo Para os cargos de confiança Ele encerra que esses correus Enriqueceram ilicitamente E atentaram contra os princípios Constitucionais Que norteiam a administração pública A decisão do juiz ainda cita Abre aspas Deduzindo que a conduta Se deu de modo desonesto E doloso Reclama a decretação liminar Da indisponibilidade Dos bens dos correus Luiz Roberto Pedro Antônio Isaías Barbosa Pereira Juliano Roberto da Costa E João Domingos Teixeira Correspondente aos valores Acrescidos ilicitamente Aos respectivos patrimônio E continua o juiz Defiro a liminar A vindicada para Abre aspas Determinar a decretação liminar Da indisponibilidade dos bens De Luiz Roberto Pedro Antônio Até R$ 70.073,13 Isaías Barbosa Pereira Até R$ 80.806,06 Juliano Roberto da Costa O Nenezão Até R$ 51.771,47 E João Domingos Teixeira Até R$ 29.406,51 Sem eventual multa civil Considerando a natureza Sancionatória E não reparatória Da penalidade O juiz ainda diz Abre aspas Determinar o afastamento Liminar dos correus Luiz Roberto Pedro Antônio Isaías Barbosa Pereira Juliano Roberto da Costa E João Domingos Teixeira Do exercício De quaisquer eventuais cargos Em comissão Que ainda ocupem Junto à Prefeitura De Matão No dia 6 Obrigado Prefeitura Vocês são sensacionais Aconteceu no dia 6 Vocês não informaram a nós Bacana Eu falo que A Prefeitura É um caminhão sem freio Estou falando Você pode ter o prefeito Lá que é a máquina Que puxa O motor que puxa Mas sem as outras peças Mas tem gente ruim Naquela prefeitura Mas tem gente ruim Naquela prefeitura Hoje que nós conseguimos saber Hoje é dia 12 Foi no dia 6 Foi na sexta-feira Que foi Que foram exonerados Nós só conseguimos Informação hoje Queria agradecer Ao Beto Pinote Que também ajudou a gente A conseguir as informações Porque olha Não falam Olha o povo ruim De serviço Caminhão sem freio Estou falando Caminhão sem freio Dinardo Toma umas atitudes Diz Meu amigo Toma umas atitudes Que se não Nós estamos tudo podido Com PH Você sabe que PH Tem som de F Nós estamos tudo podido Pelo amor de Deus Toma umas atitudes Lima uns negros de lá Que olha Ruim Demais Foram exonerados Na sexta-feira Luiz Roberto Pedro Antônio Luizinho Pedro Antônio Informações inclusive Que ele já contratou Um advogado Porque ele disse Que foi vítima Da escola Foi exonerado também O Isaías Barbosa Pereira Um sujeito extraordinário Né rapaz Pena que aconteceu isso Né Trabalhava Juliano Roberto da Costa O Nenezão Também foi exonerado E o João Domingos Teixeira Ele foi exonerado Do cargo comissionado Que ele estava Mas ele é funcionário público Então ele continua na prefeitura Ele voltou para a guarda municipal Que é um sujeito Sensacional Teixeira É um Baita de um cara Né Então nós estamos falando aqui De pessoas Sensacionais Mas que acabaram Se comprovado Como aparentemente foi Cometendo aqui Alguns erros Tem um aqui Que foi tarde Mas nossa Mas foi tarde Que eu vou falar para você Não devia nem ter entrado lá Porque pensa Num sujeito ruim Mas aqui tem os outros aqui Que são Sensacionais Que são amigos nossos Na luzinha Amigo nosso O Isaías É amigo nosso O Teixeira É amigo nosso Agora tem um aqui Que eu vou falar para você Graças ao bom Deus Que foi embora Foi tarde Foi tarde Né Bom então Atendendo aí o meu amigo Rodrigo Chiusini Que havia perguntado Os exonerados então São Luiz Roberto Pedro Antônio Isaías Barbosa Pereira Juliano Roberto da Costa Nenezão E o João Domingos Teixeira Que foi exonerado Só do cargo de confiança Mas voltou para a sua função Na Guarda Municipal E é um sujeito sensacional Uma pessoa queridíssima Que faz um trabalho Muito bacana E vai continuar desempenhando Bem o trabalho dele Lá na Guarda Municipal Tenho certeza disso Agora são 19 horas E mais 14 minutos Já chegou aqui Já estão aqui Nos nossos estúdios Aliás uma equipe enorme Né Ainda bem que o nosso espaço É amplo Né Já tem uma equipe enorme Aqui de cinegrafistas O pessoal da POSP também Né Que a Bebel já está aqui Com a gente Daqui a pouquinho Vai falar A presidente da POSP Vai falar conosco aqui Daqui a pouquinho Já já Não Tranquilo 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 Oi Neuzinho Tudo bem? Que bacana Obrigado viu Por vocês estarem Não é legal Legal Tem gente hein Bez a Deus Olha só Quanta gente O pessoal Dando o privilégio De vir aqui A equipe toda De filmagem Pessoal que é profissional Está acompanhado Dos nossos humildes estúdios Aqui Muito obrigado É uma honra Recebê-los aqui Bebel já já eu te chamo Só um minutinho Tá bom? Vamos lá Eu vou até colocar Um banquinho aqui Para a gente Para a gente poder conversar Vamos para o comentário? Então vamos para os comentários Vamos ver O da Viviane primeiro Já estava Boa noite Fábio Boa noite Elayne, Amanda E todos os internautas E os nossos amigos Do Portal Orão Aí fiel Obrigado Por estar vendo a gente também Ô Mistrão Boa noite Fábio E equipe Show Boa noite É o Mistrão Que ganhou o ingresso Do Vidiza Live Está no Face Está no WhatsApp Está ligeiro Valeu Mistrão Oi Margarida Arruda Um beijo Querida Para todos nós Para todos nós Tem razão Obrigado viu Ô meu amigo Anderson Cabo Anderson Boa noite a todos Jornal Hora 1 Logo volto A Terra da Saudade Para rever os amigos E será muito bem recebido Aqui meu amigo Quem sabe a gente faz Aqui no estúdio Eu gravei com você Em frente à quarta companhia Meu querido amigo Grande abraço para você Para a esposa Feliz de vê-lo aí Vendo a gente Obrigado Anderson Vamos lá Oi Rita Simão Minha querida Aí boa noite Fábio Família Hora 1 Obrigado Viu Rita Está vendo a gente também Débora Costa Minha querida boleira Extraordinária Ouvi dizer Raquel Não a filha da Raquel Como é que chama a filha da Raquel Meu Deus do céu Eu esqueço o nome dela Já perguntei cinco vezes Hum Eu embacei Eu já perguntei cinco vezes o nome dela Estou até com vergonha De tanto que eu esqueço o nome das pessoas A filha da Raquel Ela falou assim Minha tia faz um bolo prestígio Ouvi dizer que seu bolo prestígio É tão bom quanto Aquele bolo maravilhoso Que você deu para nós De brigadeiro branco Recheado com Bolo recheado de brigadeiro branco Com morango Raspas de chocolate Etc Etc Um beijo Débora Vamos lá Quem mais? Oi Neuza Boa noite querida Obrigado Está vendo a gente também Que legal Vamos lá Rosângela Brito Também Nossa querida amiga Muito obrigado Né Vamos ver Quem mais? Se temos mais Temos mais? Temos E vai sim Que meu amigo Muito obrigado Por estar vendo a gente também Michael Richelle E a Canelinha Também vendo a gente Obrigado Um beijão para vocês Muito obrigado mesmo Toninho Montresor Meu querido amigo Boa noite Fabinho Equipe do jornal Portal Hora 1 O jornal da família matonense Amigos internautas Aí meu querido amigo Toninho Prazer tê-lo aqui sempre Viu? É uma honra É uma honra mesmo Oi Maria Cristina Obrigado querida Obrigado Boa noite para você também Trocou a foto Né? Toda Toda moderna Oi Eliana Tudo bem? Boa noite querida Obrigado A Rita lá Tô aqui Era no outro Era no Whatsapp Fazendo um bolo de leite ninho Trufado E assistindo o portal Hora 1 Tudo de bom Leite ninho trufado Um beijo Débora Vamos lá Logo vai ser Muito Como que é? Isso vai ser muito bom É isso? Parabéns Sorema Ah sim Sem dúvida Sem dúvida Vai ser o Bidiz A live vai ser sensacional Rita Amanhã tem dois ingressos Pra gente sortear Boa sorte Ah ela mandou lá Bidiz É lá no É no Whatsapp Oi Fabiana Fabiana da Vole Boa noite pra você Fabiana Que bacana Muito obrigado Viu? Por vocês estarem vendo a gente aí Viu? Obrigado mesmo Só não Estudaram né Fabio? Ah tá falando dos Ananindeua É os Ananindeua Não estudaram Fizeram de tudo Menos estudar né? Então você tem toda a razão Maicon Bueno Boa noite amigos E equipe do portal Hora 1 É isso aí meu amigo Maicon Bueno Oh Denilson Olha quantos amigos Vendo a gente Que bacana Obrigado Boa noite pra você também Meu amigo Pessoas queridas também Como o Denilson também Que é amigo querido Nosso de tantos e tantos anos Maicon Bueno Bolo Floresta Branca Da Débora É show de bola também Você para com isso Eu me senti agora Na seguinte situação Todo mundo conhece Um monte de bolo da Débora Eu conheço um só Vou comprar bolo da Débora Vou comprar bolo da Débora E se vocês quiserem Comprar bolo da Débora E dar de presente pra nós Eu me aceito Boa noite amigos Do maior portal de notícias Matão região Oh Denilson Obrigado querida Querido amigo É que eu olhei aqui Eu olhei a Rita falando comigo Desculpa Denilson Desculpa Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Nossa Será Será Não tenho essa Essa informação aqui Zé Mario Vitoretti Aqui não tenho essa informação Meu querido Eu estou no ar Estou no ar nesse momento aqui E não tenho informação E não tenho como sair daqui agora Zé Poxa vida Mas olha Deus quisesse que não fosse verdade Mas pelo jeito é Nós vamos tentar apurar isso aí E trazer já já Aqui o mais rápido possível Obrigado Zé Marli Oi boa noite Marli Obrigado Quem mais A Val Brito Boa noite Fábio e equipe Aqui fazendo creme de milho E frango a passarinho Tá bom Tá bom Creme de milho Frango a passarinho Aqueles naco assim Do frango a passarinho Tá bom Um beijo Val Obrigado Oi Eliane Boa noite Maravilhoso Obrigado Querida Bondade sua Bondade sua Obrigado Obrigado mesmo Do fundo do coração Vamos lá Deixa eu pôr o óculos aqui Que eu troquei de base aqui Hum? Eu vou falar o que? Vou falar da coleta de lixo Coleta de lixo Parou Estão sabendo já ou não? Coleta de lixo Parou Parou Sabe por que parou? Porque A Colorado não estaria recebendo da prefeitura Pagou os salários dos coletores de lixo ontem Mas não pagou os postos de combustível Não tem como abastecer o caminhão Então hoje já não teve coleta de lixo à tarde Quer mais uma informação? Uma informação triste Os varredores de rua não receberam salário e também não estão trabalhando Por que não receberam salário? Porque a Colorado não teria recebido da prefeitura Agora pasmem Há uma possibilidade Aventa-se pela cidade Não há confirmação ainda Mas aventa-se pela cidade De Problemas Relativos à merenda amanhã Até esse momento Nós conversamos com Com pessoas ligadas A JS E não há essa confirmação Mas há um perigo Porque a JS Antiga Sumatra Não estaria também recebendo Da prefeitura Então existe uma possibilidade De parar A partir de amanhã Então não quer dizer que vai parar Já amanhã Mas a partir de amanhã Já corre-se o risco Se não for acertado Se não for sanado Pelo menos Uma parte da dívida da prefeitura Com a empresa Pode ser Que tenhamos problema Pode ser que tenhamos problema Com a JS Antiga Sumatra No que diz respeito à merenda O fato é que a Colorado Parou hoje à tarde Não teve coleta de lixo Hoje à tarde Porque Não há Dinheiro para pagar Os postos de combustível E por conseguinte Não tem como abastecer Os caminhões Certo? Os varredores De rua Não receberam salário Também Não estão trabalhando Os coletores Receberam salário ontem Mas Não tem como Abastecer o caminhão Portanto não tem como Fazer a coleta do lixo Será Que a cidade Vai virar um caos? Será Será que a cidade Vai virar um caos? Por isso que eu disse Que a cidade Está um Um caminhão Sem freio Eu vou falar Com toda Sinceridade do mundo Que me é peculiar Vocês sabem disso Vou falar com toda Sinceridade do mundo Para vocês Só o prefeito Trabalhando na cidade Não vai acontecer Nada Nós vamos morrer a míngua Agora Se tem um prefeito Que está lá Que trabalha Que corre atrás Que vai atrás E que faz E que vai E viaja E volta E vai E sobe E desce E não sei o que E de dia E de noite E de manhã E de tarde E faz Né? Só ele? Suzinho? Suziquinho? Exército de um homem só? Não roda Não roda Né? Tem secretário Que trabalha Que trabalha Que vai junto? Tem O Ivan Serigato Jr. É um deles Vai junto Marquinho Nascimento Vai junto Vou parar por aqui Para não falar Alguns nomes Para não direcionar Mas tem secretário Que não rende, amigo Ó Vou falar uma coisa Para você Tem secretário Que está preocupado Com hierarquia Subiu na cabeça Subiu na cabeça Você não pode Falar com o prefeito Porque você vai Passar por cima Da minha hierarquia Fala Mas eu estou Precisando Que troque Uma lâmpada Eu estou Precisando Que compre Alguma coisa Para a criança Eu estou Precisando Que resolva Um problema Aqui na escola Estou Precisando Cair um vidro Do Adelino Bornion Na cabeça De uma criança Machucou Precisa De manutenção Você não pode Falar com o prefeito Porque você não pode Passar por cima Da hierarquia Ó Que preocupação Chique Ó Que preocupação Chique Outro Ô Fulano Secretário Ó Precisa resolver O problema Aqui Fala com a diretora Não Mas eu preciso Fala com a diretora Não Mas é que esse caso É urgente Tudo é urgente Tudo é urgente Tem Tem secretário Tem diretor Nessa prefeitura Que a gente tem vontade De falar assim Por que você não pega Suas coisas E vai para o prato Que partiu Tem Agora prefeito Vou falar com toda Sinceridade do meu coração Outra vez Que eu já falei aqui Se tem gente ruim No seu governo Pior é o senhor Que mantém eles lá Ah Fábio Mas tem os Acordos políticos E daí Já não deu a chance De quem que é o cargo Da 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 primeira situação Que eu falei Ah é do Do PSDB É do Do Moacir Maturo Seu Moacir Ó Peça que o senhor Indicou não vai Indica outra Acabou Sujeito extraordinário Seu Moacir Trabalha uma barbaridade Incansável Extremamente Cheio de bom senso Pô Ele vai Substituir a peça Lógico Aí tem o outro Indeterminado Já soubemos aí Que tem alguém Que parece que está De férias Que não volta mais E tal Né Muito moroso Prefeito Ô Geliza Um ano e meio Já Está na hora De trocar Precisa O partido PAAYZ Ah é você Que está aqui No nosso No nosso Grupo E você indicou O Fábio Pereira Para ser O Secretário de Assuntos Para a NASA Então beleza Então beleza Ó O Fábio não vai Não rende Então o PAAXYZ Indica o outro E põe lá no lugar O acordo político Está mantendo Ah mas tem aquele Que vai ficar bravo Ah Poda-se Com PH Mais do que já Estão falando mal Estive no Gabinete Hoje Para buscar O meu Box de transmissão Que eu acabei esquecendo Lá da última transmissão Hoje que eu lembrei Que eu estava lá Sofrendo para transmitir Aí que eu vi que estava lá Fui lá buscar Fiquei meia hora Lá Mas eu ouvi falar Um mal danado Do prefeito Lá dentro Bom Quem avisa amigo é Não quer ouvir Vou fazer o que Mas que precisa Trocar Precisa Urgente 19 horas e 29 minutos Deixa eu correr Que a Bebel já está Esperando aí Está lá Na nossa outra sala Tomando um Cafézinho Tomando uma água A gente já Não esse é o último É do jeito que está aí Do jeitinho que está aí Vamos lá Vamos falar de polícia Rapidinho Então vamos lá Bandidos Foram flagrados Por câmeras de segurança Durante roubo No Jardim Popular Esse que eu falei ontem Não falei Eu não mostrei isso ontem Eu falei no Bom Dia Ah é Ih Eu apaguei Daí Eu apaguei Daí Polícia Vamos falar de polícia É sério Que eu não falei No jornal Falei só no Bom Dia Hora 1 Poxa vida Então vamos trazer já Aqui ó Vamos trazer já Para a gente poder falar Aqui Pode Pode pôr na tela Não Ainda não dá É aqui assim Aí Assim dá Beleza Ó Isso aí Está no horário de verão Então foi Ou seja O servidor Está no horário de verão Mas foi 21 e 49 21 e 50 Segundo o Consimboletim de ocorrência A vítima Uma comerciante de 38 anos Disse que os bandidos Entraram no local Por volta das 21 e 50 Como você está vendo aí Na tela Pode tirar o carácter Daniela Que vai aparecer aqui embaixo Todos encapuzados Aí ó Um deles armado Com uma pistola Que Pode ser Que seja É Até É Um simulacro Né Mas vai saber Dois dos rapazes são brancos Um deles é moreno Os bandidos levaram cerca de 160 reais Além de circularem pela mercearia Que você vai ver E roubarem pelo menos Quatro caixas de bis Você vai ver que eles circulam E eles sabem Onde estão as coisas Você percebe que ele não fica procurando Ele sabe onde estão as coisas Ele vai e pega exatamente o que ele precisa Então conhecem o local Né Eles foram flagrados pelas câmeras de segurança É do jeito que você está vendo aí Aparentemente é um simulacro mesmo De arma de fogo Né Após o assalto Os bandidos fugiram em um Volkswagen Gol Quadrado de cor escura No sentido portal Terra da saudade Né Os PMs Janine E Fernando agiram rápido Mas até o momento Ninguém foi preso Eu tenho outra imagem Da câmera de segurança Da hora que eles estão saindo Né Vamos ver Aí ó Esse é o momento que eles saem Tá vendo 22h50 Mas está no horário antigo Então 21h50 Né Olha lá Foi ontem Aí eles dão uma olhadinha E tal É um Dois Três bandidos Um Dois Três bandidos Tá vendo São três bandidos Né É Infelizmente Aconteceu Na cidade de Matão Mais um roubo Eles fugiram em um Gol Quadrado No sentido Da Do portal Terra da saudade Tinha um comentário No portal Que me deixou extremamente Entristecido E eu apaguei Eu não costumo apagar comentário Eu só apago Quando tem palavra de baixo calão Mas eu Eu primeiro falo com a pessoa Você não quer trocar palavra Se ela trocar eu deixo lá Mas esse eu apaguei Porque a pessoa escreveu assim Também Pra que ficar aberto até Quase dez horas da noite Porque As pessoas precisam sobreviver É por isso Eu achei seu comentário Tão infeliz Que eu fui lá e apaguei Nós temos que lutar Por mais segurança Não Toque de recolher Que a gente precisa ficar É Fechando antes Pelo amor de Deus Nossa Eu fui lá e apaguei É uma coisa muito Muito difícil Tentativa de estupro Seguida de roubo Na Nova Matão Durante o dia Antes que alguém comece A falar aqui Por que que está andando A noite também Foi durante o dia Segundo com o simboletim De ocorrência Eram cerca de onze e meia Da manhã de ontem Quando uma dentista De vinte e quatro anos Moradora do Jardim Aeroporto Foi abordada pelo estuprador Quando saia do carro dela Na Nova Matão Ali nas proximidades Da Unimed O estuprador é moreno Escuro Magro Tatuado no braço esquerdo Trajava camiseta preta Bermuda vermelha E chinelo E o monstro A puxou A puxou Para uma construção E acabou rasgando A blusa dela Na tentativa de estupro A mulher lutou Contra o rapaz Que acabou arranhando O rosto dela E ainda ferindo a mão dela Porque ele estava Com uma faca O desgraçado A vítima continuou lutando Não se rendeu Continuou gritando O bandido então Desistiu do estupro Mas levou Oitocentos reais Que ela tinha na bolsa Aí fugiu em seguida O PM Laroca Atendeu a ocorrência A polícia civil Deverá investigar o caso Já tem mais ou menos Uma noção de quem seja Mas o maldito Ainda está solto Pelas ruas Aí da cidade de Matão E aí agora Nós temos Segundo o Datafolha 36% das mulheres Acham que é a culpa Do estupro da mulher Qual é a culpa dela? Fala pra mim Existe? Ah é verdade Ela existe Então é culpada Ah é O fato dela existir Simplesmente o fato Dela existir Então já A coloca numa situação De poder ser estuprada Ah vá pro inferno Essas mulheres Que falaram isso Também no Datafolha Pelo amor de Deus Tem umas coisas Que eu não vou entender Nunca Na minha vida Ah Tá Obrigado Marcon Bueno Pela informação aqui Ô Marcon Dá uma Dá uma olhada aí Próximo da sua casa Aí eu vou mandar Uma Uma Informação aí Pra você No seu No seu WhatsApp Dá uma confirmada Pra mim Faz favor Acabei de mandar Pra você aí Dá uma confirmada Pra mim É perto da sua casa Aí ó Dá uma Dá uma Sapiada pra mim Se for o caso Você já me informa Sobre isso Aqui pra eu falar No jornal Tá bom Muito obrigado Michael Bueno É PM O PM encontrou uma bicicleta galo Que é o Núcleo de atendimento Ele ia ter ido até a sua residência E do lado de fora Teria falado Abre aspas Se eu entrar aí Você vai ver Vou matar todo mundo Fecha aspas A vítima também contou Aos policiais militares Eliezer e Sarlan Que já fez outros Boletins de ocorrência E que ele teria E que até teria pedido Medida protetiva Contra o ex-marido O auxiliar de produção De 32 anos Morador do Parque Aliança Foi encontrado no local Pela PM E abre aspas Falou que iria entrar Na residência Porém não ameaçou ninguém Fecha aspas Ele afirma Que for até o local Pra reclamar com a ex-esposa Que abre aspas O filho fica sozinho Na residência Ambos foram orientados E sabe o que aconteceu? Nada Não aconteceu nada Ninguém foi preso Professor fugiu da PM E o carro foi apreendido Segundo o Consimboletim de ocorrência Eram cerca de 2 horas da manhã Quando começou o corre-corre A partir de um posto Aqui no centro da cidade Um posto onde é uma bagunça Dos infernos durante a noite Os policiais militares Rio de Jonathan Estavam passando Fazendo patrulhamento Pela área central da cidade Quando avistaram o Fiat estilo Prata com placas de Sorocaba Como tem acontecido Muitos furtos na cidade Placa de fora Eles foram abordar o cidadão Foi dado sinal de parada Mas o veículo se evadiu Em alta velocidade Desde esse posto de combustíveis Até o Jardim Paraíso Passando por vários sinais vermelhos Colocando demais veículos De população em risco Até ser abordado O professor de 42 anos Morador de Jardim Paraíso Resistiu a abordagem ainda Mas foi abordado E o seu veículo foi autuado por Avançar sinal vermelho Desobedecer ordens de parada Condução de veículo não licenciado Condução de veículo em mau estado De conservação Condução de veículo Sem equipamento obrigatório E recusar-se a fazer o teste Do etilômetro O veículo foi apreendido O professor ouvido E foi liberado Mas com esse monte de autuação O preço do carro não cobre Não cobre as multas Foi um prejuízo danado Ele falou que correu Porque não tinha CNH Perdão Não estava com o documento Em ordem Aí complicou para o seu lado Né amigo Que pena Obrigado Era mais fácil escrever Né Assim não precisava ouvir Ah eu queria falar Aqui para vocês rapidinho Só não sei onde eu pus Ah está aqui Eu queria falar Bebel vamos lá Vamos lá Vamos Só vou falar do passeio ciclístico Põe na tela Daniela Por favor Passeio ciclístico Tem comentário Então vamos comentário primeiro Depois a gente põe na tela O passeio ciclístico Vamos lá Comentário Está na Eliane Deixa eu ver Oi Fátima Boa noite É verdade Fábio Boa noite Ela concordou com alguma coisa Que eu falei Da prefeitura Ah tá Vamos lá Viviane Lima Ah não consegui fazer Está na hora do prefeito Se livrar dos puxa sacos Bajuladores Os âncoras Verdade Né Os Os Como é que chama aquela pecinha Como é que chama aquela Dos flexível do freio Tem uns flexível ali que está furado Né É complicado Eu ia falar os burrinhos de freio Mas o povo pode ficar ofendido comigo Mas burrinho é o nome do negócio Né Mas enfim O hidrovaco Precisa se livrar dos hidrovacos Que não funciona Porque caminhão sem freio Vai dar B.O. Ah se vai Põe na tela então Dona Eliane Para a gente falar do passeio ciclístico Aí o passeio ciclístico é o seguinte Esse é uma Uma iniciativa muito bacana Né Que o Fundo Social de Solidariedade de Matão Em parceria com a Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo e Juventude Realiza o primeiro passeio ciclístico da Solidariedade Vai ser sábado dia 21 Não nesse sábado No próximo O evento terá início às 8 horas da manhã Com saída em frente ao Parque Ecológico As inscrições já estão abertas E podem ser feitas Tanto no Fundo Social de Solidariedade Que fica na João Pessoa 663 no centro Quanto Na Secretaria de Esportes Que fica na Bortolubiava Ali no Parque Ecológico Você sabe onde fica né Então é um litro de leite Mais informações É no 3382 6119 33 3382 6119 Pode deixar essa imagem mesmo A Bebel Pode entrar aqui Bebel por favor Que bacana É muito bom tê-la aqui Muito obrigado Estamos recebendo aqui a Bebel Bebel tudo bem? Tudo bem Muito obrigado Por visitar a gente aqui Nos nossos humildes estúdios A gente vai falar da POSP Não é isso? Boa noite Boa noite Fábio Boa noite a todos que Nos assistem através do Hora 1 É sempre uma satisfação Muito grande né A satisfação é nossa Poxa vida Você vê aqui a presidente Da POSP né A gente vai falar aqui Sobre muitos assuntos A gente tem pouco tempo Mas a gente vai falar Sobre muitos assuntos Eu dizia agora há pouco No nosso jornal E também no nosso Bom Dia Hora 1 Nós temos um jornal Pela manhã Que é o Bom Dia Hora 1 E eu dizia no Bom Dia Hora 1 Justamente o seguinte As vezes a gente fala Sobre professor A gente fala sobre educação A gente fala sobre diversos assuntos Que dizem respeito A os nossos filhos E parece que não é Porque a gente não dá muita atenção E de repente A Neuzinha me dizia E você pode confirmar Para a gente A Neuzinha me dizia Que nós temos casos Aqui em Matão também Que não há professores E as crianças ficam no pátio Os alunos ficam no pátio E o meu filho Perde a oportunidade De aprender E como é que fica Nesse momento Eu falei mais ou menos isso É isso que realmente acontece Bebel? É, lamentavelmente Eu acredito que Não posso deixar De fazer uma análise Que ela é verdadeira Né Fábio Nós estamos há 24 anos Completou agora um ciclo Deve completar De governos Do PSDB Aqui no estado de São Paulo E o que nós estamos assistindo E a sociedade Como um todo Acaba assistindo É um abandono mesmo Né Porque parece que a escola É uma passagem Sim, ela é uma passagem Mas ela é uma passagem Para que os alunos Né Eles saiam com conteúdo Aprendam Né Tenha professores Para dar aulas Porque o que está acontecendo É que faltam Não são os professores Não é a falta Não é porque os professores faltam Não tem professor Para dar aulas E aí é um pouco Do que você relatou Quer dizer É Ou a junta classes Né Então Sei lá O que fica pior ainda O que fica pior Porque as classes Já tem 40 35, 40 alunos Não E aquela aula lá Não quer reposta Né Também São duas questões Porque superlota E porque depois Não tem oportunidade De reposição Ou deixa no pátio Né Deixa no pátio Está suscetível A qualquer outra Possibilidade Que vem acontecer Um aluno bate no outro É Enfim É vira um depósito E não um local de aprendizado É porque falta também Não tem funcionários Para Para também fazer Ficar olhando a criançada No pátio Para cuidar Então é um quadro Complicado Né Isso já vem há muito tempo Vem e a gente faz luta Veja bem Isso porque não demitiu 33 mil professores Nos termos que estavam no contrato Agora em dezembro Né Se os 33 mil professores Tivessem sido demitidos E só pudessem voltar 180 dias depois Né Porque eles puderam voltar 40 dias Portanto Com 10 dias de dezembro De 20 de dezembro Até 30 de dezembro Depois janeiro E aí a partir de fevereiro De fevereiro Puderam voltar Imagina o buraco Que ia ficar na escola A Neuza me dizia Que nós temos situação Por exemplo Aqui em Matão De apenas dois Professores temporários Né Ou substitutos E que de repente Eles acabam tendo Que dar aula de tudo Por mais que a gente se esforce Sou professor também Por mais que a gente se esforce Fui professor substituto também Por mais que a gente se esforce Como é que faz Para a gente conseguir Alguém que por exemplo É formado Em português Dar aula de física Por mais que haja um esforço Quem saiu perdendo Nessa história toda É o aluno que perde Né É o filho da gente Né Que acaba perdendo Né É a criança É o jovem É todos E a sociedade pede Porque quando você pensa A educação Isso que é Muito difícil Né Pra gente que milita E que faz Toda a luta Pela educação A educação Ela não pode ser vista Como Uma passagem curta A educação Ela Não só É um processo Que ela Vai até a terminalidade Que é o ensino médio Mas ela continua Porque esse menino Ele vai Esse jovem Ele vai trabalhar Ele vai interagir Na sociedade Ele vai ser o futuro Cidadão Então nós precisamos E isso é intento Da POSB Nós vamos lançar Agora uma campanha Aproveitar Até esse momento Todo mundo vai falar De educação E que o pai A mãe O tio A avó Todo mundo é educador Né Todo mundo Vai reconhecer Que a educação É importante É E vai ser Plataforma política De um monte de gente De um monte de gente Então nós queremos Lançar Uma campanha Pela qualidade Da educação E contra a privatização Da educação Porque está no norte Você acha que Corre esse risco? Já esteve Né Agora até pouco tempo Um contrato De impacto social Que visava Passar Para Uma OS Né 71 escolas Da capital Grande São Paulo Essa OS Ficaria Com 17 milhões De reais Ela estabeleceria Metas E se conseguisse Metas Então É Teria o dinheiro Então Isso é uma privatização Né Quando É uma E é uma forma No mínimo Uma terceirização Uma terceirização Mas que Acaba depois Se consolidando Lá na frente Com privatização Então Eu até Quero dizer Por exemplo Eu até Lia uma notícia Da Azul Do dono da Azul Hoje Que ele falou Que a privatização É ruim O dono da Azul Porque encarece Os voos Porque é claro Quem privatiza Não quer ganhar Menos Do que o Estado Paga Quer ganhar Mais Entendeu Todo mundo tem Que ganhar É Ninguém faz caridade Pois é E alguém vai pagar A conta Quem paga a conta Sempre Sempre a população Sempre a população Infelizmente Sempre a população Quando a gente Fala de 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 A POSP A gente É Muita gente Não consegue Associar Que isso é Um Um sindicato Que a POSP É um sindicato E aí Muita gente Então acaba Se simpatizando Com a POSP Porque não é O sindicato Mas muita gente Não simpatiza Com a A POSP Porque acha Que não é Sindicato Então Vocês ficam Sempre no Meio termo E eu dizia No Bom Dia Hora 1 Hoje de manhã Que é de vital Importância A POSP Porque Não tem Outra forma De nós Sairmos Dessa crise Enorme Que nós estamos No país Se não for Pela educação E se É esse o único Caminho E é o único Caminho Que a gente sabe Que a educação Passa necessariamente Pelos professores Pelos profissionais E a POSP É quem nos dá Essa tranquilidade De que nós vamos Ter professores De qualidade Para ministrar as aulas Eu falei certo Pode me corrigir Se eu tiver razão Eu acredito Nossa que bom Fábio Eu fico até contente Porque às vezes Querem tratar também A educação Sem colocar A POSP Com uma Uma grande Ferramenta De luta Ela é Importante o acadêmico Entender Importante o pai Entender O estudante Entender Mas tem que entender Que quem faz Esse elo É o sindicato Não tem como Ou é a associação Para quem gosta De associação Ou é o sindicato Para quem gosta De sindicato Aliás nós somos As duas coisas Nós somos associativos E ao mesmo tempo Nós temos Carta sindical Nós não somos só Então é importante Entender que nós Estamos devidamente De acordo com a Constituição De 88 De acordo com Vários gostos Com vários gostos E o mais interessante Que ele é Um sindicato Muito combativo E nós Por exemplo Que essa coisa Da reforma trabalhista Que teve a retirada Do imposto sindical A POSP não se abalou Por que ela não se abalou? Porque nós nunca vivemos De imposto sindical A adesão É do professor O professor escolhe Em que Se ele quer ser Da POSP Se ele quer ser Do CPP Se ele quer O outro É o centro Professorado paulista Se ele não quer ser Da POSP Porque não pode Ser impositivo Não pode ser impositivo Tem que ser algo Que o trabalhador Se sinta representado Então ele tem que querer ser Tem que ser por adesão Então Isso torna a POSP Muito mais forte Porque ela é voluntária Porque ela é voluntária É de adesão voluntária Adesão São 184 mil Sócios Porque querem ser Da POSP Ou do sindicato A POSP E nesse momento Que nós estamos vendo Tudo isso Eu vou usar até um termo Não seria Mas dá pra gente entender Nesse momento Que nós temos Uma sucateação Do Estado No que diz respeito A educação O que a POSP Pode fazer Hoje você está visitando A gente aqui em Matão Os professores Os pais de alunos Extremamente preocupados Que nós temos O que eles podem esperar Da POSP Qual que é a ação De vocês nesse sentido Nós esperamos deles também É claro que eu tenho O meu papel O meu papel É intermediar A reivindicação Com o governo Mas se eu tiver Pais Nós tivermos Pais Alunos E a sociedade A gente vira A história da educação No Estado de São Paulo Isso já foi comprovado Em 2015 Não foi assim? Sim, eu me lembro O que pode ser feito Nesse momento? Você tem algum plano de ação? Nesse momento nós vamos Lançar essa campanha Da qualidade da educação Que nós queremos A presença dos pais Nós queremos A presença dos alunos Como que é essa campanha? Ela é uma campanha Que ela visa A fortalecer O sentido De que a escola É um pertencimento De cada um E cada uma Ela é dele E ninguém toma Então Tem que dar Esse sentimento Não pode Não é Não é Uma coisa qualquer Não é Não é um prédio Também um prédio Mas Mais que isso É um espaço Onde Vai adquirir E construir Conhecimento Produzir cultura Ter sociabilidade Se desenvolver Para a vida Né? Então é muito É muito importante É vida Né? Então quando você fala De escola Você está falando De educação Aliás o Miguel Arroio Ele faz uma 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 análise Muito interessante Até foi durante a greve De dois mil Dos professores Que ele Observa que a bandeirinha Da POS Cai no chão E aquelas bombas Todas né? Que foram soltas Contra Contra os professores E as professoras Na Avenida Paulista Naquele momento Era Governador Mário Covas E ele então Assim faz Uma reflexão Que para mim Ela é importantíssima Ele fala assim Interessante O pai Quando leva o filho O filho tem dor de dente Ele diz Eu vou levar para o dentista Quando está com dor Eu levo para o médico Quando vai aprender Leva para a escola Devia ser Não Eu vou levar Para que os professores Ensinem O meu filho Então retira Esse ar Humanizado É um ser humano E a nossa profissão Ela tem uma especificidade Nós lidamos com seres humanos Não só porque lidamos Nós formamos seres humanos Por isso nós somos a mais importante categoria Não é importante por arrogância Não É importante porque Nós formamos o dentista Nós formamos o governador Ele não é governador Se não passar pela alfabetização Passar pela mão de uma professora Pelo menos pela alfabetização Entendeu? Não é Que é só o que existe A Angela Merkel Ela dá esse valor Para os professores E ela não é nenhuma Dizer assim Ah, é uma esquina Não Ela é uma conservadora Mas ela vê a educação Como estratégia De desenvolvimento Né É só você olhar a Alemanha Né Uma potência alemã A própria Coreia do Sul Passou a gente A Coreia do Sul Passou a gente até 30 anos A Coreia do Sul Ela estava na radeira Hoje passou a gente Como é que eu vou valorizar Um juiz Tipo do STF Foi até ela E pediu Para que ela desse Reajuste para eles Ela disse Não, não vou dar reajuste Para você Para vocês Porque Como é que eu vou valorizar Vocês E os professores Né Que formam Que são mais importantes Que vocês Não vão ter reajuste Então não vou poder Dar reajuste para vocês Se esse raciocínio Fosse válido Aqui no Brasil Gente Nós estaríamos Produzindo Ciência Porque o Quando você fala Da educação Não é só o beabá Não é só contar Não A gente tem que pensar De forma grande Quando eu passo Pela educação Lá Desde a creche Até o ensino Médio Eu tenho que O aluno Tem que pôr na cabeça Pensa que ele vai ser Grande Que ele pode ser Um cientista Que ele pode vir a ser Sei lá Se não um cientista Ele vai ser um tecnólogo Qualquer coisa Mas vai produzir Alguma coisa Para o país Essa é a grande Essa é a grande riqueza Do país Se faltar Aqui na educação Básica Nós vamos ter que Fazer o que foi Feito Na década De 70 Quando os militares Estavam aqui E que não se produzia Não se investia Em cérebros Então era feito Um acordo MEC E o SAID Para poder Na verdade Tocar as tecnologias Que vinham A mesma coisa Agora Da forma Como eu estou vendo Quer dizer Essa PEC Do fim do mundo O PEC Dos gastos Que congelam Em 20 anos Recursos para a educação Lá na frente Nós vamos ver O impacto disso E gravíssimo E gravíssimo Nós não vamos ter cérebros Por exemplo Cérebros que eu estou falando São Pessoas Para Mentes pensantes Sabe Tocar A ciência E a tecnologia Do país Por isso Quando você Quebra a educação Básica Você desmonta A ciência E a tecnologia O problema Não é que nós estamos Num estado Principalmente Não vamos falar Dos outros Mas nós estamos Num estado Que se priorizou Durante muito tempo A ignorância Porque a massa De manobra É um pouco mais fácil Quando o sujeito Não é culto Ele não sabe O que está acontecendo A conta seria simples Vevel Se você congela O investimento Se você Nesse ano Você tem Um investimento De 10 reais E no ano que vem Você tem Os mesmos 10 reais De investimento Quantas crianças Entraram No primeiro ano Você já não tem O mesmo número Vai ser o mesmo Não será Você já não tem Mais o mesmo número De alunos Portanto Custa mais caro Aqueles 10 reais Já não dão Já não dão Se você congelar Por 20 anos Evidentemente Você vai deixar Uma defasagem Muito grande É uma conta Simples de se fazer Quando alguém tem O conhecimento Da causa Quando você É uma massa De manobra Nós vamos na televisão E falamos assim Nossa isso aí Que é muito bom Isso nós vamos conter Nós vamos melhorar A economia Nós estamos economizando Pensando no seu futuro E a pessoa acaba acreditando Só para a gente encerrar então Para não tomar mais seu tempo Muito seu tempo Eu tenho uma impressão Que eu vou aproveitar E tirar essa dúvida com você Eu tenho uma impressão Que apesar desse número grande Que você falou De 184 mil Sócios na PESP Que os professores Não são unidos Que não é uma classe unida Me dá sempre a impressão Que tem vários Que ficam aguardando Que alguém tome Uma providência Você tem essa visão também Ou de dentro da PESP A sua visão Mais bem elaborada E eu me equivoco Nesse momento Não é um equívoco teu Não é isso Eu diria ainda Fábio Porque veja bem Nós estamos vivendo Tristes momentos Na política brasileira Em tudo Desde a educação Até mesmo A própria política A forma e a condução Dois pesos e duas medidas Tudo isso tem que ser colocado Mas os professores Têm estado em tudo Quando foi o golpe Lá estiveram professores Quando prenderam O ex-presidente Lula Não por ser ele Mas porque foi uma ruptura Com a democracia Nós podemos aceitar isso Eu vi que a PESP Estava lá Estiveram lá Entendeu? Você fala assim Mas não interessa Eu não tomo uma decisão Sozinha Essa decisão não é minha Unilateralmente Se reúne um conselho E tomo uma decisão Então eu tenho visto Que os professores Têm pensado Um pouco maior Ele entendeu Que não dá pra ficar Só no biabá Da sala de aula Entendeu Que se mexeu Com a organização Social e política Do Brasil Mexe com ele também De forma ruim Tá certo? Então eu tenho Mais é esperança Até Que é essa categoria Que vai fazer a diferença No futuro muito próximo Ela vai fazer a diferença Porque ela sofreu Na mão do Maluf E também Quando ela disse Eu não elejo mais o Maluf Não se elegeu Depois 2010 Nós fomos pro Palácio Dos Bandeirantes O ex-governador Serra era Candidato a presidente Ela não Bateu o Brasil Inteirinho Porque foi uma greve Que nós fizemos E o governador Também foi truculento Jogou bomba Aquela coisa toda Enfim O que aconteceu? Não se elegeu Né? Eu acredito Que eles sabem O momento certo De dar resposta Eu acho que Outras categorias Também Deveria um pouco Pensar Será que tá fazendo Debate político Também? Porque eu tô falando Político Eu quero deixar Muito à vontade Quem nos assiste Que não é partidário Só Porque a política É responsável Por tudo Né? Ela é responsável Por pôr a comida Na mesa Ela é responsável Porque tem que ter Uma política econômica Ela é responsável Por tudo Se eu disser Que a política É um problema Só do Temer Do Congresso Nacional Nós vamos dançar Moçada A política É um problema Nosso também Institucionalizou-se Que política É partidária E ruim Não pode Não só o partidário Mas como ruim Também Ele é necessária Porque você media Com o que? Porque se não for Pela política Ela amarra É ditadura Você media Com a política Que ainda assim É um tipo de política Que é uma política Tá certo? É um tipo de política Que eu discordo Eu não quero isso pra nós Mas é um tipo de política Você tem toda a razão Mas em todo caso Eu tenho muita esperança Eu tenho a obrigação De ser esperançosa Pra estar à frente Desse sindicato Eu tenho a obrigação E acredito que os jovens E os pais e alunos Estarão conosco também Eu acredito que sim De ignorância Pelo amor de Deus Mas é trazer Às vezes Aquilo que está Empolado E disfarçado Numa linguagem Mais comum Então a gente tem Tentado fazer isso Pra que as pessoas Possam entender Que política É extremamente importante Porque nós fazemos Política o tempo todo Há uma política Dentro da nossa casa Quando o pai e a mãe Decidem a política Do que vai acontecer Dentro da casa O que vai comprar O que não vai comprar Se há uma ditadura Há um relacionamento abusivo Etc É política É política na rua É política partidária É política que nós estamos fazendo aqui É política conversar com o vizinho Que está fazendo barulho É uma política de boa vizinhança Tentar conversar com ele Então a gente tenta Tenta traduzir dessa forma Eu queria que você por favor Deixasse suas considerações finais Então Pro nosso pessoal Que está vendo a gente Aqui no Jornal Hora 1 Pra muita gente Graças a Deus Que a gente tem uma audiência Muito boa em Matão E conclamasse Principalmente os pais Vevel Principalmente os pais Pra que eles Defendam os seus filhos E uma das formas De defender o filho É ajudar o professor A ser o melhor possível Dentro da sala de aula Eu quero terminar Com uma frase Do Antônio Gramsci Gramsci foi um filósofo Pensador italiano Que ele fala Que a vida exige Tomar lado Não tem como Você toma uma posição Você tem que tomar uma posição Então Isso Quando nós estamos falando De política É disso que a gente está falando É tomar uma posição Ter um lado O lado daqueles que São menos favorecidos Essa é a minha posição Eu não sou contra Sei lá Os mais favorecidos Terem o lado deles Eles defendem muito bem O lado deles Mas nós Menos favorecidos Temos que defender O nosso lado Então por isso Os pais Os alunos Os professores A comunidade escolar O entorno da escola Tem que Assumir a escola Como sua De fato Como um bem De fato Unificar Para que a gente Consiga avançar Numa educação Pública De qualidade Socialmente Referenciada Mas não é uma qualidade Por Que foi para mim Você ainda é jovenzinho Que foi para o Fábio Não Uma qualidade De acordo com O perfil Dessa juventude Que aí está Não adianta eu Querer ensinar Para um menino Que tem a cabeça Do século XXI E a escola Lá Dom João VI É Ela é mesmo O modelo da escola Que Dom João VI Trouxe para o Brasil E isso não vai dar certo Então quem vai mudar Essa situação São os pais Que pagam impostos Os filhos Que ocupam As escolas públicas E tem que ocupar E nós professores Juntos também Porque esta luta Não pode parar Porque senão Meu Deus do céu O que vai ser Do Brasil O Brasil precisa Da juventude O Brasil precisa Dessa unidade Nesse momento Para a gente Fazer a diferença Lá na frente Tomara que dê tudo certo Porque a gente Precisa defender Os nossos filhos Seu filho merece Chances E oportunidades Iguais A todos os brasileiros Ou ele tem que ficar Como um subproduto Da educação Você escolhe A POSP está aqui Para dar uma força Para você escolher A primeira opção Bom Vamos falar do Pátio Obrigado É Vagas do Pátio Obrigado Bebel Um beijo Obrigado Muito obrigado Pode sair por ali Dona Helena Acompanha você Obrigado Mesmo De coração Vamos Isso Isso Fica com Deus Obrigado Vamos lá A gente está vendo Na tela Já as vagas Do Pátio Agora tem Farmacêutico Urgente Mecânico Funileiro Esteticista Tapeceiro Eletricista Mecânico Mecânico Automotivo Vagas De capacitação Para pessoas Com deficiência Farmacêutica Ourives Motorista Carreteiro Estágio De contabilidade Tem também Vagas para Instrumentista De manutenção Salgadeira Auxiliar De cozinha Padeiro Técnico Em informática Cozinheiro Galvanizador Manicure Supervisor Comercial Auxiliar De serviços Secretária Balconista De farmácia Também Consultor Comercial Auxiliar Administrativo 1 Auxiliar Administrativo 2 Balconista Auxiliar De produção E também Vendedor O Pátio Não atende Por telefone Só pessoalmente Pela Só pessoalmente Das 8 da manhã Até as 5 horas Da tarde Lá na 28 de agosto 651 No centro De Matão É isso É isso Por hoje Por hoje é só Já falei demais O meu tamanho É isso Então tá Muito obrigado Bom Muito obrigado A você Que esteve conosco Até agora Muito obrigado Pelo seu carinho Muito obrigado Pela sua audiência Nós voltamos amanhã Se Deus quiser A partir das 8 horas Da manhã Com o nosso Bom dia Hora 1 Vai ser muito bacana O bom dia Hora 1 Tem caído Nas graças Das pessoas A gente tem ficado Muito feliz Com isso Muito obrigado A todos E a cada um De vocês Por isso Pelo carinho Enorme Que vocês tem Com a gente Aí tem O programa Independente Mas é transmitido Pelo portal Hora 1 Que é o show Do Navarro Ao meio dia E a gente volta Com o nosso Jornal Hora 1 Ao vivo A partir das 18 horas E mais 30 minutos Se Deus quiser Nessa sexta-feira Já ir aguardando Já todos Aguardando Com muita ansiedade O BDESA Live O BDESA Live Que vai ser No sábado Que vai ser Sensacional Bom Era isso Acabamos Zona Helene Podemos encerrar Então tá Muito obrigado Para você Que está com a gente Privilégio Como eu sempre digo Estar aqui falando Para você Um beijo Você que fica Tchau Jornal Hora 1 Oferecimento Casa da Bateria O Tony Correia No Bosque Fones 3384 2713 99712 2421 E 99975 8505 Supermercado Mortari A melhor carne da cidade Assados nos finais de semana Bolos deliciosos E muito mais Supermercado Mortari Avenida Tintas Pintando com você Senhorinha Frota 1334 Buscard Fones 3394 3201 E 3394 3202 Day by Day Restaurante e Convenience Qualidade e segurança Certificadas pelo programa Alimento Seguro Rua João Pessoa No centro Eduardo Móveis Bom atendimento E bom negócio sempre 15 de novembro 1623 Bairro Alto Fone 3382 4097 1,99 da Buscard A loja de mil e uma utilidades Senhorinha Frota 1964 Buscard Fone 3394 1403 Lara Amaral Vete Pet Pet Vete Pet Veterinária e Pet Shop Tiradentes 972 no centro Plantão 24 horas 99625 2519 Nuvem Telecom Internet Boa A partir de 69,90 por mês Fone 3506 5000 Restaurante Paulista Restaurante Paulista Restaurante Paulista Local agradável Comida de qualidade De segunda a sexta A partir das 11 da manhã Na Vila Santa Cruz Excellent Global Teaching Languages Changing Lives Siqueira Campos Ao lado da rodoviária Fone 3394 2336 E loja Lupo Matão Rua João Pessoa 1047 no centro Fone 3384 2042 Lupo Só o melhor Rua João Pessoa Rua João Pessoa Rua João Pessoa .'' Ablei Ablei